Alô, alô! O vídeo de hoje vai ser bastante simples, foi só gravado num momento, não tinha planeado gravar este vídeo, mas achei uma ideia muito gira para partilhar com vocês. O que é aquilo que vocês estão a ver ali no fundo? Apenas lâmpadas velhas, estava aqui uma coisa muito feia que vocês veem no vídeo, eu disse à minha mãe, hum, não, vamos tirar e vamos pôr outra coisa. E pronto, vocês já viram o resultado que ficou bastante tiro. Sim, esta era a coisa feia que ali estava pendurada, supostamente por recados, mas que não eram postos há imenso tempo. Este pendente custou entre 3 e 4 euros, que tem umas minis flores. Foi a única coisa que nós comprámos. Estas lâmpadas velhas iam para o lixo, arranjámos apenas uma fita, fio para as agarrar, com dois nós bem apertados para não caírem. Sobraram ainda algumas lâmpadas e foi só apertar e depois pendurar. Super simples. Tchau. 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 E ficou um cantinho super agradável. A luz não está a melhor, porque também não é a melhor hora para eu estar a gravar. Mas, é só para vos apresentar este bocadinho. Também nem sequer peguei no tripé, coloquei aqui, fiz de cenário, mas foi isto o resultado. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado, se gostarem deixem o vosso like, subscrevam o canal e vemo-nos aqui no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.